Nós estamos inventando a vida Nós queremos desvendar a tempo Esse mistério azul de oxigênio Esse desejo imenso de sexo Essa fusão de angústias iguais E nós vamos resistir sem medo A solidão de um tempo de guerras E nossos sonhos loucos e livres Vão descobrir e celebrar a paz Nós estamos inventando a vida Como se antes nada existisse Porque nascemos hoje do nada Porque nascemos hoje pro amor Nós estamos descobrindo os corpos Como amanhã descobre as imagens Como o amor descobre a verdade Como a canção descobre uma flor Nós queremos desvendar a tempo Esse mistério azul de oxigênio Nesse desejo imenso de sexo Nessa fusão de angústias iguais E nós vamos resistir sem medo A solidão de um tempo de guerras E nossos sonhos loucos e livres Vão descobrir e celebrar a paz É o desvendar o banheiro Amém A CIDADE NO BRASIL